Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba e estou aqui para mais uma aula de teatro, mais uma conversa, mais um momento muito legal onde a gente conversa, consegue trazer um pouco de assuntos pertinentes do teatro e aprender um pouco do que a gente pode fazer para se aprimorar, para conhecer um pouco mais desse mundo Bom, já falamos sobre muitas coisas, tá gente? Então se você está aqui pela primeira vez, volta, assiste porque tem coisa para ver, hein? Hoje nós estamos falando sobre as técnicas do teatro, que são diversas mas mais especificamente nós estamos falando sobre o improviso, que é uma das técnicas que ajuda muito os atores a trabalhar as suas habilidades, a desenvolver as suas habilidades com maestria porque é uma técnica que vai pedir muito para você utilizar da sua criatividade, da sua imaginação já falamos sobre a criatividade e a imaginação, se você não viu, volta lá Então tudo isso estimula, ajuda e desenvolve, né? E hoje nós vamos falar sobre os jogos teatrais, né? Por que jogos teatrais, gente? É um jogo, então? A Viola Spolin, gente, colocou, fez esse, trouxe esses jogos, ela criou esses jogos para o ator, né? Para que o ator desenvolvesse suas habilidades, trouxesse todos esses estimulasse, né? Intuitivamente o seu, todo o seu instrumento de trabalho em prol dos exercícios cênicos, né? Então o que que acontece? Lembrando que a Viola Spolin não criou o improviso, tá gente? O improviso existe lá desde a Comédia de L'Arte, lá no século XVI O que eu tô falando sobre um livro que chama jogos teatrais, então se você gosta de exercícios de teatro procura Viola Spolin, tá? Que ela tem muitos exercícios, ali a gente pode pegar muitas coisas para trabalhar o ator Mas por que que ela chama jogos, gente? Algumas pessoas já me perguntaram, mas por que jogo? É uma brincadeira, então? Porque parece uma brincadeira, mas eu acho que não é só, né? Por isso que ela colocou Se a gente para para falar em uma cena, um espetáculo A gente tá falando de um jogo Por que que é um jogo? É uma cena que está acontecendo, onde você decorou o seu texto Tem os seus momentos de troca de figurino, troca de cenário, né? Espera a música descer, a música baixar, ir para fazer determinadas coisas, né? Para quem já fez teatro sabe muito bem como funciona E a gente fala que todo esse processo, todo esse desenho de cena É como se fosse um jogo É o estar atento a tudo Que é muito a coisa do improviso, traz muito isso, né? E os jogos da Viola Spollen traz essa coisa da atenção Do foco, da percepção Daquilo que precisa estar atento para qualquer coisa Ah, mas eu já decorei toda a minha cena Eu já decorei, eu sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que sair, trocar de figurino e voltar Ok Mas assim, nos ensaios sempre deu muito certo E aí no dia da apresentação você se enrosca na cortina E a cortina cai em cima de você e você não consegue chegar na hora E aí? Porque imprevistos acontecem É aí que o ator, não só ele que fez, que errou Precisa estar atento e todos os seus companheiros de cena também Para que aquilo saia, para que você saia daquela situação E a plateia nem perceba que aquilo não faz parte do espetáculo Então, tudo isso é muito importante A gente precisa estar atento Preciso estar ali E é como se fosse um jogo, né? Existem muitos jogos teatrais que trabalham muita coisa da caça Do foco, da atenção Por quê? Quando a gente está em cena, gente A gente não está falando apenas do texto Ou do figurino que você vai trocar Ou da história O ator, ele está atento em tantas coisas Ele tem que... Mesmo se ele está lá fora na coxia Se ele não está no palco Se ele está lá na coxia A gente já... Para quem não sabe o que é coxia A gente volta nas aulas anteriores Que eu explico o que é coxia, tá? Mesmo na coxia O ator, ele está ali na percepção do que precisa Opa, falou errado Opa, aconteceu alguma coisa Então, eu vou entrar Tem que ter sempre alguém em atenção O tempo inteiro Para resolver qualquer pepino Né? Então, mesmo os atores da coxia tem que estar ali Então, isso simboliza o quê? Um jogo É um jogo de atenção De percepção De ampliação de suas... Né? Da sua percepção auditiva Percepção ocular Percepção de todos os tipos O seu corpo está em atenção Para quê? Para resolver qualquer parada Em prol do quê? Da história que você está contando Né? Então, da história que você está contando Do trabalho que você e sua equipe fez Então, tudo isso, gente É um processo muito bonito E parece um jogo mesmo, né? É um jogo ali de pura atenção e adrenalina E aí, a gente... Eu estou falando muito aqui Ah, mas é só o ator que tem esse trabalho? Não, gente Por exemplo, o sonoplasta Que cuida lá do som O iluminador, né? Que está lá na luz Todos eles que estão ali Que estão lá na cabine de luz Geralmente, a cabine de luz Ela fica... O palco sendo aí, né? Onde vocês estão assim O foco... O... A caixa de luz lá Que eu acabei de falar E eles ficam aqui atrás, né? Tipo, plateia aqui em cima Eles ficam, né? Que é onde eles ficam... Eles têm a melhor visão do palco, né? Daquilo que está acontecendo Então, as luzes Toda a parte eletrônica, né? Da iluminação, da sonoplastia Fica lá em cima Os botões Para que você veja o palco De uma forma mais ampla Vamos supor que aconteça Alguma coisa lá no palco E eles estão ali com o quê? Com a luz Com a sonoplastia na mão Eles podem, por exemplo Dar um blackout O que é blackout, gente? Blackout é Apaga a luz de todo mundo Para quê? Para que se resolva Alguma situação Volta a luz de novo Depende da situação, né? Porque se você apaga a luz Está no momento ali Que você precisa sair Apagou a luz Você não sabe o que fazer, né? Mas assim Um exemplo só Então, tudo Eles também fazem parte Desse processo E muitos grupos de teatro Eles O sonoplastia A equipe técnica Participa também Dos exercícios, tá? Por quê? Porque é onde A gente se liga um no outro A gente percebe A dificuldade do outro A gente percebe O que está acontecendo Nos ensaios Olha, preciso ter mais atenção Aqui nessa cena Porque Tal ator Tem uma certa dificuldade Em fazer isso Então Eu tenho que estar mais atento aqui Olha quanta coisa acontecendo Né? Então por isso Que esses jogos teatrais São muito importantes Muito importantes Porque por mais que Todo o seu conhecimento Da peça que você vai fazer Do que você vai fazer Esteja ali Tinindo Você ainda tem mais Algo ao seu favor Para que você não passe Vergonha no palco Que é o quê? A sua intuição A sua habilidade Todas as suas habilidades Né? Em excelência ali Em percepção Para resolver qualquer parada Então olha quanta coisa Nós aprendemos Quantas coisas É importante Né? Eu até falei isso Na outra aula O teatro Aliás O meu O nome do meu projeto Chama Teatro para a Vida É isso Porque todas essas técnicas Todos esses jogos Você pode utilizar Perfeitamente Por quê? Aquilo na sua vida Porque aqueles estímulos Todos Te ajudam a ter uma percepção Melhor na sua vida Te ajudam a encontrar soluções Ter estratégias Para a sua vida Para os seus problemas pessoais Você percebe Uma visão de mundo De uma forma Muito ampliada Porque é a arte De representar Então você ver Você conhece histórias Ou pontos de vista Diferentes De determinadas histórias E você representa Então você sente o mundo De uma forma diferente Né? Então não é só a arte De interpretar Representar É a arte De sentir o mundo É a arte De se conhecer Se autoconhecer Se auto-perceber Perceber que você vai Muito mais além Que seu corpo Não é só aquela estrutura Que você tem como Né? Que você fala No seu dia a dia Você tem uma percepção Muito maior O seu corpo É muito maior Né? Então o teatro É muito bonito E deve ser Sempre lembrado Para você Que gosta de teatro Não se desanime Nessa pandemia Que você não está Conseguindo fazer teatro Continue Porque a gente pode Quando voltar Tudo isso Você pode ter As suas aulas Presenciais Para participar Desses jogos Que são tão legais Enquanto isso A gente vai conversando Vai tentando Trazer um pouco Do conhecimento Do teatro Dessa forma aqui Para vocês Tá bom, gente? Bom Já falamos Sobre muitas coisas Uma coisa Que eu queria Muito falar Que na próxima aula Eu vou entrar Mais em detalhe Com vocês Que é o teatro De rua, gente Eu vou explicar Aqui o improviso E todos esses jogos São muito importantes Nesse ponto Nesse lugar Que tem Muitos imprevistos Para acontecer Mas vamos lá Para a próxima aula Vem comigo Vem comigo